Rua, espada nua, boia no céu imenso e amarela, Tão redonda a lua como flutua, Vem navegando o azul do firmamento e no silêncio lento, Um trovador cheio de estrelas. Escuta agora a canção que eu fiz pra te esquecer, Luísa, Eu sou apenas um pobre amador, apaixonado, Um aprendiz do teu amor, acorda, amor, Que eu sei que embaixo desta neve mora um coração. Vem cá, Luísa, me dá tua mão, O teu desejo é sempre o meu desejo, Vem me exorciza, dá-me tua boca, E a rosa louca vem me dar um beijo, E um raio de sol nos teus cabelos, Como um brilhante que partindo a luz, Explode em sete cores, Revelando então os sete mil amores, Que eu guardei somente pra te dar, Louísa, 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto